Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na DLC Anomaly, deixa eu ver aqui o que está faltando, eu preciso começar a mexer na parte da pesquisa mais avançada, agora que a contenção melhorou bastante, acredito que pela descrição lá o... Será que é o nome? O piso, né? Não influencia na contenção, ou talvez porque não tem piso, será que é... Não, porque esse aqui estaria mostrando, né? Vamos ver esse aqui, ó, é... Não, luz, paredes e porta, e as outras plataformas de contenção, elas dão o debuff mesmo que elas estejam vazias, isso aqui eu posso desligar tudo, né? Gastando energia à toa Certo, a gente depois pode fazer ainda um esqueminha pra... Já que isso aqui tá com uma contenção... Esse aqui tá sem nada, né? 87 a contenção desse aqui Pode depois montar uma salinha pra gerar energia com umas entidades um pouco mais... Mais fraca Certo? Mas primeiro eu tenho que ter essas unidades, ó, o Fucinho aqui e o Pedro estão estudando E vamos lá, vamos acelerar aqui, vamos dar uma olhada nesse... Cadê o Obelisco? Vamos ver qual que é a descrição desse cabra aqui É... Um grande pilar metálico que emana uma energia psicopútrida O pilar emite um zumbido ameaçador e parece estar aumentando em atividade Não está claro o que acontecerá quando ele atingir sua capacidade total Você pode enviar colonos para suprimir o Obelisco e prevenir que ele se ative Você também pode marcar o Obelisco para estudo, para tentar aprender o propósito, tá, tá, tá Você também pode atar, tá, beleza No final é tudo igual, ele dá 2.2 de avançado O de baixo aqui também dá 2.2 2.6 esse aqui dá O outro eu perdi, né? O outro Obelisco explodiu Ó, o Spearine aqui, ó, se tornou recruta Mesmo com a base paralítica Agora é recruta, então não temos mais prisioneiros Aí beleza, já voltei a abrir aquela área ali Vamos... e para fazer a bancada de avançada Eu preciso de descolar o componente avançado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah não, o componente avançado é para fazer o... aquele quadradinho lá, né? Tem uma bancada de alta tecnologia Colocar ela aqui Não, espera aí Vou colocar ela aqui Vou colocar ela aqui E a gente já libera já as próximas pesquisas mais avançadas Essa área aqui está quase pronta, vamos só Continuar o fechamento aqui Bom, aqui a gente sabe que dá para colocar umas coisas... Espera aí, vou trocar aqui por uma porta Por que que eu vou pôr porta de plastear isso aqui? Depois eu vou fechar aqui E aqui Não, né? Não Desses dois aqui assim mesmo A gente ia até ver quanto é que fica a contenção deles 116 129 131, tá? A Jana está guardada ali Deixa a Jana quieta, está iluminada nessa área aqui Vamos... Vamos... Talvez melhorar aqui a parte da entrada aqui Talvez mudar e fazer o esqueminha com armadilhas, né? Armadilha já me dá uma... Se eu escavar aqui também, ó Assim Pelo menos armadilhas aqui, ó Acho que já ajuda bastante já Vou fazer de aço que é mais forte a de aço, se eu não me engano, né? De metal Tem a de urânio e a de... Mas eu acho que é pouca diferença só Tem que ver a armadilha de bioferrita Quanto que ela é? Deixa eu ver aqui, ó Dá pra ver a descrição direto 26 A de aço está dando 20 As de pedra não pega fogo, né? Mas são fracas A de bioferrita é forte Com comparação Mas a de aço vai ser melhor aqui pra gente É assim, ó Que é suficiente Lá em cima acho que não precisa, não Aí a gente vai obrigar os inimigos a tentar passar pelo lado esquerdo aqui Bom, agora já temos a bancada de alta tecnologia Vou colocar aqui já pra... O que que eu tô pesquisando? Eu tô pesquisando morteiros Mas eu acho que eu vou pro fio do diabo Vou trocar aqui pro fio do diabo Tá todo mundo equipadinho, tudo bonitinho Balardinho lendo um livro ali, tranquilão, sentado no sofá, ó Famoso de boa Tentar fazer... Trazer mais gente Vamos lá Espaço tem Vamos acelerar Sando de gente, tô de cabeça aqui Vamo, 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 vamo Que ritual que foi? Opa! Viajante se junta Já mete mais uma já Ah, não tem madeira Vamos ver o que que é esse viajante aí Confirma Skylar Tem a cara cortada no meio e o queixo quadrado Trata-se de uma mulher Com 4 de intelectual e interesse Medicina e cultivo Podia vir com fabricação Não reclamaria não, viu? Não reclamaria Só copiar aqui e colar Deixa eu ver o trabalho dela aqui Botar ela pra atorar na pesquisa, né? Botar ela pra atorar na pesquisa Já chegou trabalhando Já chegou trabalhando, gostei Gostei Vamo ver aqui o restante dos status dela Vontade de ferro e subterrânea Caramba! Muito bom É ruim não Tem interesse em tiro Mas não atira, né? Corpo a corpo ali 4, ó Legal Cortar umas madeiras aqui O bagulho tá louco Nessa área de... Daqui não tem corte automático de madeira não Aqui, ó Cortar plantas automaticamente Aí tira essas árvores aqui E deixa só o carvalho e o choupo O resto pode deixar crescer Que os bichos comem Aí eu não preciso ficar marcando, né? Porque essa área aqui ficou gigante agora Tá vendo? Aí tá tudo marcado aqui pra corte agora sozinho É que é corte, né? Não é colheita Deixa eu ver se tem algum que não tá pronto pra colher aqui É, 63 É, ele vai cortar mesmo os pequenos, né? Tá, mas deixa rolar É, se ficar fazendo as armadilhas assim Não vai adiantar muito não Preciso que vocês... Corte aqui, ó Samuka tá brabo também na escavação, hein? Você é louco, bicho? Bicho Tá perigoso Aqui eu vou... Então, desse lado aqui não vai... Não vai adiantar muita coisa Só que desse lado aqui Deixa assim, aí São disponível Caravana para chata Ih! Se é chata eu não quero não Já tá fazendo a pesquisa disso aqui já, né? Aí, agora sim Caramba, eu também sou o demônio na escavação Pronto A área aqui de entrada aqui Já tá meio que livre Acho que esse aqui deve ser o suficiente Não vai vir muita coisa além disso aqui, né? É, pegando componentes Ih! João Lourenço pegou intoxicação alimentar É... Eu consigo jogar um chaveco nessa menina deitada aqui Nossa, já diminuiu de 100% para 58% Já tomar ali uma paulada logo de uma vez É, tá bem zoada ela Que quanto de madeira já deu aqui essa brincadeira? 800 e pouco, tá bom Deixa eu desligar o autocorte Ah, legal! Quando eu desligo o autocorte ele não desmarca Que horas são 22, quando eles acordarem no outro dia A gente tenta trazer mais gente É... Você vai lá pro final Que tá deitada Skyler vem pra cá E o Pedro fica pra cá Que o Pedro é incapaz de violência Ah, Skyler veio com um revólver Tem que mudar essa área aqui também, né? Desconstrói Desconstrói Acho que era isso Aqui, ó Assim Preciso fazer mais rituais, né? Como é que os rituais que eu quero fazer... Ah, o negócio aqui soltou mais uma... Ih, tem mais gente que tá... Deixa eu analisar isso aqui Vai lá, Pedro Faz análise pra nós Progresso da análise Cromalis R5 Mas será que isso aí é antigo já? Eu tenho mais Tinha mais um... Ah tá, tem mais um aqui, ó Analisa, Pedro Vamos lá Se for o mesmo Vire Rona P4 Não Ué, tem um a mais Tem alguém que tá... Que tá com... Infectado aqui também Tem que fazer as verificações, né? Tome um aglomerado mecanoide Você falou que não tava vindo mecanoide, Marcelo? Receba Que veio aqui pra nós Aglomeradinho mecanoide, né? Torreta infernal automática Tá bom Nada de mais Isso é interessante Célula de energia estável Isso aqui é legal O problema é que tá perto das torretas, né? Eu consigo chegar por aqui, ó Que tem paredes, ó Consigo desabilitar Acho que dá pra destruir essas torres sem explodir elas Tá, se der pra pegar, deu Se não der, paciência Deixa eu botar pra cancelar aqui Porque as ordens de autocorte não cancelam quando cancelam o... Acho que eu vou aproveitar e vou isolar aqui também, né? Não tem porque eu manter isso aqui aberto mais, ó Não tem mais porque isso aqui tá aberto E vamos já alterar a área de trabalho deles Eu acho que eu não mexi mais, né? Expandir a área de trabalho, é isso mesmo, ó Pode trabalhar até aqui Até os limites dos muros Aqui fora não Já eu tiro Pronto, acho que essa área de trabalho aqui tá bom Vamos passar todos eles pra área de trabalho E acho que eu preciso ainda É que essa área de fora aqui eu deixei disponível só a área onde eles... Podem chegar até o obelisco Eu vou fazer uns... A Skyler também é boa de corpo a corpo Visitantes Vamos tentar fazer já uns negócios de corpo a corpo aqui Na verdade não é essa bancada, né? Forja doenças graves Invasão Koshitu Hyaki Vamos testar nossas defesas Cadê os cara? Vieram por cima? Nossa, que chique Vieram de cápsula Um caiu aqui dentro Ué, não vai abrir a cápsula não? Ué, é um monte de porco Eu não li aqui, peraí É um monte de porco, mano Esse ataque eu não conhecia Essa é a primeira vez que eu vejo Ah, veio um aqui, ó O Bieno aqui O resto é só porcalhão Pra dentro, pra dentro de casa todo mundo O bicho vai querer zoar nós aqui Olha os visitantes Encontraram os porcos no meio do caminho Os visitantes não dá sorte Ah, minhas cobras Filha da mãe matou meu animal sagrado É o quê? Toma Sai daí, moçom Nossa, os caras são ruins de tiro Pronto Libera o povo Filha da mãe abriu a porta da minha casa E agora eles vão entrar Aí, morreu E deixou a porta aberta Agora tem que ir lá resolver Peraí, pô Não passa por aí, não Passa por aí, Zé Eles vão vir pra... Pra cá mesmo? Por que eles estão tentando atacar? Eles estão atacando na parede mesmo Filha da mãe É, esse aqui tá vindo na lâmpada de parede Então ele tá vindo pra cá mesmo, ó Deixa eu arrebentar o que os porcos fizeram aqui O nome do cara é Javali Não vai nem precisar, né? Não sei nem por que eu tô fazendo isso aqui Esse cara vai... Vai capotar Vai dar até dó Vou até liberar o povo Se ele passar da terceira armadilha O bicho é brabo Ah... Passou Passou porque essa... Essa pedra aqui me atrapalhou Mas trouxe aí Floco, ó Mais um lançador de fumaça Então eu tenho dois agora E essa porcaria desses porcos agora Vai ficar enchendo meu saco aqui Se eu não for lá matar eles Vamos lá Que vai ser easy Ah, vai pegar o João Pegou o João Eita, pô O João não aguentou um tapa Qual o João, né? Eita, tá sequestrando o João Pera aí Você vai ver só Meu Deus, esses caras são muito ruins de tiro, mano Pega, pega que tá fugindo Fugindo Mas Skyler entrou pra Tomar Teco, né? Ainda bem que o bicho fica lento carregando Vai fugir? Fugiu o que, rapaz? Pronto, libera Boa, resgata o cara aí, mano Libera os corpos aí pra virar comida E você E você? O que você tem de bom? Doze de artístico Dez de tiro Resgata, vai Se vier pro nosso lado Se vier, veio Aí o João fazendo trampo dele Alguém tem que trabalhar aqui Ah, o Tedato morreu Chegou na cama, mas não deu tempo Ele tá refazendo as armadilhas Beleza Como é que tá o estudo disso aqui? Não vai liberar a skill desse bagulho aqui? Quanto falta pra fazer mais uma duplicata? Treze dias Noventa e nove mil de Score Deixa eles acordar próximo dia E aí vamos fazer o restante Tem um corpo aí, mano Tem um corpo dentro do quarto de vocês Vocês já perceberam? O Balardinho já liberou aqui pra Dar mais uma convertida Mas essa filha da mãe tá dormindo Só dorme essa desgraça Acorda, acordou Toma Sessenta e dois pra trinta Falhou Pô, Balardinho O cara tá deitado na cama A gente tá ajudando ele Ah, e você me falha na conversão Ó, João Já equipa aí seu porretão Pega um machadão pro João Já tô fazendo mais um pro outro Fazer aqui o ritualzinho Vamos ver Vamos ver quem vem Se vem, né? Soltou Preparou Visitantes amigáveis Obrigado Vocês podiam ter vindo lá por baixo Por perto dos mecanoides, né? Sebastião O Sebastião tem Doze De fabricação É, Sebastião Quatorze A Ana tem, ó E a Ana veio de lá do gelo marinho Arrumou uma treta com esses caras aqui Podokider Eu já tô com quanto com eles? Menos cinquenta e quatro Já não tá bom a nossa relação Já Mas a Ana, porra Tem quatorze de fabricação, mano Dez de intelectual Cozinha e atira bem O que ela tem de perfil? Gentil, abistêmico, covarde Ah, ela é gênio, porra Igual tá explicado Um gêniozinho é bom, né? Um gêniozinho é interessante Aqueles tão de tiro aí Será que vale a pena Fazer um montinho? Três tão armado Se a gente organizar direitinho Deixa a galera acordar Se a gente organizar direitinho Dá pra brincar aqui, hein? Beleza, a galera tá acordando Não, pera aí Não vai embora não, pô Vocês acabaram de chegar Calma aí Vem aqui, vamos conversar Vem aqui, gente Vamos conversar Pera aí, pô Vou embora por onde? Pior que o cara que eu precisava aqui Resolver esse aqui pra mim Meter o comando de combate mesmo E bala João, 100% Chance de prender a Ana E o resto a gente mete bala Pera aí, deixa ele prender primeiro Assim que ele prender a gente faz o resto Pronto, aí Toma Toma E toma Isso aqui é reward, rapaz Sai fora, focinho Chegou tarde Já resolvemos Já resolvemos Beleza Temos um gênio Veio em column, hein? Não tomou um hit Deixa a arma aí Deixa a arma aí pra ela Vamos Recrutar Prisão aberta Isso aqui tá uma porra mesmo Aí, pegou tudo Não sei se eu vou manter a prisão aqui não Provavelmente não, né? Tá muito grande isso aqui com a prisão A gente podia pegar uma lateralzinha dessa aqui Pra fazer uma prisãozinha legal Porque aí eu tenho que mudar ainda o esquema dessas paredes aqui Ó, soltou o Grey Flash de novo, ó Mano, tem alguém aqui que tá infectado nessa bagaça Eu sei que vocês estão achando que é o Pedro Eu sei que vocês estão achando que é o Pedro Porque ele fez a cirurgia lá e falou que não tinha nada Mas eu acho que não é o Pedro, mano Acho que não é o Pedro Progresso da análise Ó, Cromalis R5 É o mesmo ainda Ainda tá aqui Ainda tá aqui Quem é que tava perto na hora Deu pra ver? Mas eu acho que não é bem assim que funciona Vamos ver quanto é que tá já aqui a resistência dela Calma 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 Quase um Tá bom, né? Tá ruim, não? Sala grande A gente ganha acesso aqui assim, ó A gente vai transformar isso aqui na cadeia Mas enquanto isso a gente pode tentar trazer mais gente ainda, né? Deixa o povo acordar Pra eu descobrir quem é o cara Eu tenho que sair fazendo análises, né? O João tirou a máscara dele Essa máscara é melhor Mandei tirar a máscara Nação de xamãs de Bacopari Aproveitar e tentar fazer um Ver se já foi Aí, bora Fazer logo todos nesse episódio aqui Se não Depois fica ruim Ficar intercalado A minha pesquisa tá muito lenta Por causa do Dos preceitos, né? Da minha ideologia Só que a pesquisa do Do oculto é rápida Pera aí Fica por aqui mesmo Já faz esse Vai, 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 vai Já faz logo todos Calma, calma Calma E ganha uma reforma Faz o último Esses caras são xamãs Então eles não vão ter Componente avançado Então... Aí, mais um Nice Vamos ver quem é Sain Sain passa pra cá Sain entende bom Sain 6 de medicina Artístico 9 Animal 8 É, mais um médico E a Ana Bora Convence ela aí Ela é gentil, né? Aí, de 11.7 diminuiu 1 Tá bom Vamos ver Sain Sain Psicopata 9 de arte 1 Nossa, tá bom Tá bom, gente Não tinha um artista bom Agora tem Cada vez A ordem do necronômico Cresce Tira tudo aqui Vamos ajustar aqui O cronograma Dessa forma Estou obrigando eles A trabalhar durante O que o João tem que ele... Ah, é o órgão, né? Ele vai morrer Ó Decaimento do órgão extremo Ele já nem levanta mais E aí, João Não levanta mais, hein? É a idade, mano Não é porque se é um clone não É por causa da idade Falta quanto pra eu fazer outro clone? 10 dias Gostei desse negócio de clone aqui Eu achei bem bacana essa mecânica Deixa eu ver o que tem nesses múfalos aqui Senão eu me arrependo depois Olha, plastiaço Pulsor Ó, vamos tentar negociar alguma coisa? É o Gabriel, né? É o que tem mais social É o Gabriel Que a gente consegue negociar com eles aqui Vamos lá Mataram minha cobra Tô pistola, hein? Essas lanças aqui são muito boas, né? Só que caras também Deixa eu vender os baseados O floco também pode vender Nossa, a Ambrose 4K Vou fazer a limpa agora nesses malucos aqui, ó Me dá as lanças Me dá o livro Me dá o ouro também Calmante Psico Plastiaço Componente eles não vendem Neutroamina E só Comprei tudo o que eles tinham de interessante Tava com 363 Ambrose Eu nem tinha visto Agora eu tenho mais um livro Confirma Sanidade Psica Choque Psico Isso aqui é bom, hein? E ainda ganhei um presente, ó 14 Medicina Nasceu o broto de Ambrose de novo Vou marcar aqui uma área pra... Só que eles não vão vir aqui agora, né? Ficar de olho quando ficar pronto pra colher Então eu pego tudo de uma vez Os caras pagaram 10 conto em cada um, pô Quanto tá aqui a Ana atualmente? 10.7 O Balardinho já já pode usar a conversão de novo 19 horas Se ele não falhar Eu trago essa criança pra cá Atualmente eu tô desrespeito Pô, mataram minha cobra Eu tô tomando menos 5 E a forma de vida E a forma de vida tá sendo desrespeitada ainda, tá vendo? E tem pensamentos diversos Então eu tô tomando menos 9 Menos 12 Tô tomando menos 12 à toa E aí eu já tô tomando também o menos 3 aqui da quantidade de gente na colônia, né? Lunghurt Você veio zoada já, mano? Qual que é a sua doença? Eu não olhei as doenças, mas ela tem pulmão podre Foi exposta... Ué? Ela já chegou com isso? Eu não vi Pegou nos dois pulmões Ó, tá tratando, vai diminuindo E aí fica no mínimo que é 0.1 Ih, tá metal horror detectado Hum... Descobrimos em quem tá Tá do focinho Tá do focinho Esse moleque desgraçado ainda veio com o bicho da goiaba ainda Ah, maluco Olha aqui, ó Tá, vamos ter que marcar uma operação E botar todo mundo pra atirar, né? Eu tenho que fazer uma sala de extração de metal horror, né? Cheio de torreta em volta Bom, a área central aqui tá quase toda escavada A Ana já tá chegando Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra fazer a extração disso no próximo episódio Esse episódio aqui é a base, cresceu bastante em termos numéricos, né? Assim que esse pessoal se estabilizar, a gente dá nome pra todo mundo Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau